Rapaziada, se tem uma frase que eu gosto no futebol, e eu vou tentar repetir até botar na cabecinha de vocês, é Ideias são maiores que pessoas. O Pepe Guardiola, que tá ali atrás, ele não se tornou o personagem que ele é hoje por causa dele ser o Pepe Guardiola. Ele se tornou o Pepe Guardiola por causa das ideias dele. O Mourinho, o Antelote, o Klopp, a mesma coisa. E quando a gente fala da questão de Lute Gonzalez como técnico do Atlético, eu de verdade não olho pra Rico. Eu acho que o futebol brasileiro, ele tem contextos muito diferentes dentro de realidades completamente diferentes pra gente fazer paralelos. Ah, mas o trabalho do Lute no Ceará, contexto completamente diferente do Atlético. Ah, mas o trabalho do Cuca no Palmeiras, contexto completamente diferente do Atlético. Então é muito difícil você trazer paralelos pra definir um profissional. O Lute começou muito mal? O Lute começou muito mal. O Lute, pô, começou com um deserto de ideias táticas que fez a gente ficar muito preocupado. E até na hora de se defender, o time dele apresentava incapacidade? Sim. Mas melhorou. E eu acho que, a partir do momento que a gente apresenta esse vídeo, o torcedor tem que entender que não é uma defesa especificamente ao Lute. Não é uma questão de, ah, eu quero o Lute eternamente como técnico do Atlético. É muito mais uma questão de, eu quero um time que pressione bem. O time do Atlético pra próxima temporada, eu ia ficar muito feliz se ele conseguisse criar cenários de desconforto na pressão, na saída de bola da defesa adversária dos times que a gente vai enfrentar. Eu seria muito feliz que o Atlético sufocasse o adversário e recuperasse essa bola pra atacar de novo, gerando volume. E se a partir do momento que o trabalho do Lute me oferece isso, não é que eu tô apoiando o Lute, eu tô apoiando o conceito que o trabalho vem me trazer. E acho que faz muito sentido e conversa muito com a carga histórica dos grandes times do Clube Atlético Paranaense, uma capacidade muito grande de pressão e sufocar e diminuir espaço e tentar recuperar essa bola. Eu acho que é algo que acende a torcida do Atlético, eu acho que é algo que acende a Arena da Baixada. E a partir disso, eu acho que o Atlético se torna um time muito mais compatível com o que o torcedor quer ver, um time muito mais perigoso, um time muito mais competitivo. Falar que o time do Lute não tem nada é uma mentira. E acho que essa capacidade da equipe pressionar saídas de bola do adversário vai fazer muito sentido. Primeiro, num trabalho de médio e longo prazo, que eu espero que finalmente o Atlético consiga ter. E segundo, contra o Fluminense. O que o Lute está armando, essa armadilha do Lute para enfrentar o Fluminense, é excelente. A gente tem Nicão, que é surpreendente, a gente vai fazer um vídeo falando sobre isso, com média boa de desarmes, com o Eide, com a Anobi, João, Julimar... O Julimar está mais caro, mas enfim, o ataque do Atlético vem conseguindo aumentar os números de roubadas de bola na saída de bola do adversário, no campo do adversário. E tem um detalhe muito claro para a gente ganhar do Fluminense. O Fluminense é o time que, a partir do momento que tem a bola, mais perde bolas no campeonato. Então, se você tem um time que pressiona bem, você tem um time que perde muita bola, o que isso pode gerar? Gols, lances de perigo. Lembrando, o Fluminense, por exemplo, contra o Botafogo, 49 do segundo tempo, tinha a bola dominada, perde a bola, saiu o gol do Botafogo. Então, é algo que o Fluminense já sofreu com isso ao longo do campeonato. Beleza, meu povo? Agora a gente vai dar uma olhada em alguns lances para a gente entender realmente como o time do Atlético. Ele vem pressionando bem e faz a nossa análise tática. Ó, vamos lá para o nosso react. E a gente vê aqui o jogador do Vitória com a bola, vai cobrar o lateral. Olha como o Atlético tenta fechar todas as opções do jogador do Vitória de passe. Beleza? O que que obriga o jogador do Vitória a fazer? Chama o companheiro mais distante. Aí, você já tem um passe mais difícil de entrar. A lateral do Vitória não vai ser cobrada curta para o Vitória sair distribuindo bola aqui. A lateral do Vitória vai ter que ser cobrada num cenário de uma bola mais longa. Aí, o que que acontece? O Léo Godói sai lá da direita para vir pressionar o ponto à esquerda aqui. O jogo, ele começa a acontecer numa zona muito mais reduzida. Então, quanto menos espaço, mais o Atlético vai ter chance de recuperar essa bola do Vitória. O Léo Godói recupera a bola. Beleza? Ah, mas o lance acabou aí. Não. Acaba que o João tenta o passe para o Pabllo. A bola não vem. Volta para o Vitória. O que que acontece? Os dois jogadores do Atlético vêm sufocar a pressão do zagueiro do Vitória aqui. Gerando mais um roubo. Isso aqui poderia gerar uma falta perigosa. Claramente poderia gerar uma falta perigosa, uma expulsão. Aí a bola sobra para o João. A bola acaba desviando o escanteio. O Atlético é muito ruim com bolas paradas. Mas olha como uma pressão que começou lá na lateral pode naturalmente gerar um lance de perigo, sabe? Aí, novamente, acho que é aqui contra o Galo. Galo circulando bola. O Pabllo, que é disparado nosso atacante, que melhor pressiona, vem aqui sufocar o jogador com o melhor passe deles na saída de bola, que é o Bataglia. Bataglia não consegue dar o passe de ruptura para frente. Tem que tocar para o lado. O Nicão já vem aqui pressionar o outro zagueiro deles. O que que obriga? Mais um passe para trás. E esse passe para trás vai fazendo o Atlético subir a marcação. Vai criando gatilhos de pressão para o Atlético subindo a marcação. A pressão do Atlético, novamente, obriga o jogador do Galo a buscar o lado. Aí, o que que acontece? O jogador do Galo está encurralado agora. Entende? O jogador do Galo está encurralado. O Atlético pressionou tão bem que obrigou o Galo ir para uma zona que ele não tem muito para onde sair. O que que acontece? Falta do Scarpa no esquível. Detalhe. Na sequência do lance, o gol do Atlético acontece. Então, olha como o Atlético vai sufocando, fechando espaços, não deixando o adversário evoluir, ganhar campo. Obrigando o adversário a tocar para trás. E conforme vai tocando para trás, a gente vai subindo pressão. Novamente, contra o Galo. Agora, a gente não boca um pouquinho mais médio. Sai da primeira camada. Os dois volantes já se posicionam para recuperar a bola. Não consegue fazer esse passe e chegar nas costas do volante. Aí, o volante já sai em transição ofensiva. Novamente, contra o Galo. Ó, tentativa de saída. Olha como está encaixado. Olha como o Coelho já aparece aqui. Olha como o Nicão já fica por aqui. Não, o Julimar já aparece aqui. O Coelho está por aqui. Nicão, o Pablo. O Pablo sempre o cara do primeiro combate. Do primeiro incômodo. O zagueiro do Galo fica completamente sem ter o que fazer. Gira. Passa para o lado novamente. Quanto mais a gente consegue jogar esse jogador para o lado, significa que ele está mais encurralado. O jogador do Galo força a bola. O que acontece? A gente recupera de novo, porque o jogo do Galo não consegue sair ali do lado. Sabe? E o Atlético já tem a bola novamente no campo de ataque. Contra o Atlético-Aniense. Pressão usada. Pressão usada. Pressão usada. E recuperou. Coelho para cima. Gol. Olha como a pressão no campo do adversário faz a gente recuperar essa bola e fazer essa bola chegar ao gol, porra, da melhor maneira possível. Novamente contra o Atlético-Aniense. Olha, o João chega aqui e sufoca. Acho que é o João. Ou o Pablo, enfim. Acho que era o Pablo, sei lá. Não, o João mesmo. A gente não deixa o Atlético-Aniense sair. O Atlético-Aniense não tem essa capacidade. Tem um detalhe aqui que é interessante. Como a gente bota o Filipinho em alguns momentos para saltar essa pressão e impedir que essa bola chegue nos volantes também. Nossos volantes têm essa boa capacidade de saltar a pressão. Aí você tem aqui, o Atlético-Aniense não consegue sair. Toca a bola de novo para o lado. O jogador do Atlético-Aniense faz a bola chegar no campo de ataque e erra. Porque quando chega no nosso campo defensivo, a gente também tem a pressão forte. Novamente, bola longa. O João vai lá, recupera. Cria situação de gol para o Nicão. Só não sai gol ali por questão de detalhe. Novamente, pressão. Obriga o goleiro do Atlético a varar a bola. A gente recupera a bola. O Coelho vai e cruza. Olha como gera situações constantes de gol. Aqui mais um gol que a gente cria pela boa capacidade de pressionar contra o Cruzeiro. Olha o passe para trás. Presta atenção na baixada. Quando começar a dar passe para trás, significa que a pressão na saída de bola está encaixada. Pressão, pressão, pressão. O time recupera a bola. O Julimar faz esse golaço. Então, assim, rapaziada, às vezes a gente passa batido em situações que a gente tanto cobra. Ah, o time do Varinho pressionava e tomava tanta transição. Olha como, assim, o trabalho vem apresentando algumas melhorias. A gente já fez um vídeo recente de, por exemplo, como o Atlético tem mais alternativas ofensivas. Agora é um time que pressiona melhor. Olha, eu volto a dizer, o trabalho do Lúcio está gerando tanto pouco debate que ele está começando a ser um trabalho injustiçado. O Atlético passa a gerar uma injustiça com o Lúcio a partir do momento que a gente não reconhece essas melhorias da torcida do Atlético. Então, assim, o Lúcio é o técnico ideal? O Lúcio é o técnico dos sonhos? Não sei. Volto a dizer. Isso aí acho que é uma avaliação individual de cada um, mas que o trabalho dele vem melhorando e que o time do Atlético vem pressionando melhor do que qualquer trabalho recente que o clube teve. E isso tem muito valor? Isso tem muito valor. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós.